Música Olá pessoal, a Prefeitura de Santos prorrogou a campanha de vacinação contra a febre amarela. As instituições policlínicas e unidades de saúde continuam a imunizar a população até que os estopes da vacina acabem. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro horas da tarde. A ciclovia da Avenida João Pessoa, no centro de Santos, vai se tornar mais segura para pedestres e ciclistas. Na primeira etapa da obra, estão sendo instaladas barras de ferro, entre as ruas em Tororó e Frei Caneca, com uma cerca viva de vegetação com completo trabalho. Neste final de semana, o projeto Domingo de Lazer retorna para a Orla da Praia. Pela manhã, o trecho entre as avenidas Ana Costa e Conselheiro Neve, a sentido Ponta da Praia, vai estar interditado para atividades culturais e muita brincadeira. Valeu pessoal! Música